Só com o peitoral, só dá pra matar Já era, matei galera, falei que dá pra matar E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy E bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje rapaziada, eu vou estar trazendo aqui pra vocês um novo servidor de Minecraft PE 1.16.221 de minigames Você pode estar vendo esse vídeo daqui uns 2, 3 meses Ele vai atualizar sempre pra versão mais recente do Minecraft Então conforme o mês que você tá, ele vai estar atualizado, beleza? E cada servidor que eu vou estar mostrando aqui pra vocês é a Broken Lands, galera Tipo, é muito massa esse servidor Sério, ele é muito incrível e ele tem muitos minigames Tipo, ele tem um monte de minigames Sério, olha isso Tem o Crazy Karts, que é de corrida de kart, muito legal Skyros, Survival Games, One of the Chamber, TNT Tag Team Skyros, Hide and Unseek, Block Speed, TNT Run Mano, é muito, é muito minigame, olha isso É muito, é muito, é muito Sério, eu arrisco dizer pra vocês que é o melhor servidor de minigames aqui pra vocês E o IP eu vou estar deixando aqui na descrição Eu vou estar jogando umas partidas de Skyros Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like Que isso me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos E se não for esquecido, se inscreva no canal E ativa o sininho pra você não perder nada E cara, mano, sério Assiste o vídeo até o final que vai estar muito massa Eu garanto, ó Vou estar entrando aqui na partida de Skyros, galera Você entra aqui em Skyros, como você pode estar vendo E vai estar aqui, ó Kick Play Então vamos entrar no Kick Play E agora eu só tenho que esperar todo mundo entrar, tá ligado? Aí enquanto o povo vai entrando A partida vai começar Então quando a partida começar Vocês vão ver lá eu imitando Porque, mano, eu sou o melhor jogador Sério, eu sou o melhor jogador de Skyros, mano Vocês vão ver o melhor jogador de Skyros em ação, mano E se vocês quiserem mais vídeos de Skyros, comenta aí Porque, mano, o pai joga bem O pai joga, o pai joga, o pai joga Vai ser a primeira partida que eu vou estar jogando, hein, galera A primeira partida que eu vou estar jogando O mapa carregando Carregou aqui o mapa Então tá bem safe mesmo Ih, não troco os itens Tá, galera, eu já percebi então Que quebrar não dropa os itens, tá, mano? Ah, porque a partida não começou A partida não começou e eu perdi um baú A partida não começou e eu perdi um baú Porque foi juvenil o meu Ah, esses baús não tinha nada mesmo Então é isso, Coscó Tem uns baús aqui só pra enganar só, então Tem uns baús aqui que você Que só te engana, então Então pode crer, galera Não O cara só tá com Só com o peitoral Só, dá pra matar Já era Matei, galera Falei que dá pra matar Beleza Dá pra matar os dois Tá Ele já tá ali Beleza Matei Matei Safe Tá, galera Eu venho mostrando aqui Ah, não tô Ah, eu ganhei Eu ganhei a partida e nem sabia, mano Caraca, Coscó Eu ganhei a partida e nem sabia Vamos pra próxima Foi muito Foi muito rápido, galera Meu Deus, mano Eu ganhei a partida Sem nem saber Eu vou pra mais uma E depois eu vou jogar Uma de survival games Caraca, eu não vi Eu ganhando a partida, velho Meu Deus Beleza Então vai começar aqui A segunda partida Que eu ganhei sem nem saber, velho Ah, aqui, ó Já vou pegar aqui os itens Não vou quebrar, galera Aqui na outra eu fui juvenil E quebrei e não dropou, tá ligado Cuxa e desce, fi Beleza Vai começar aqui já, então Ah, mano Tá, eu vi que eles não dão Tanta armadura, galera Então eles gostam De não dar muita armadura Tá, aqui tem mais Ah Beleza Aqui, beleza Tá Safe, galera Tá, isso daqui é o suficiente Pra me ganhar uma partida, mano Beleza Venha Vai Você não vai ter nem tempo Nossa, espada forte Tá, matei Teve nem tempo de reação Ah, não Eu sou o melhor jogador De Skars, mano Beleza, galera Naquela partida lá Aconteceu um desastre Eu vou estar jogando mais uma Porque aquela não contou É sério, né Aquela foi, mano Foi muito ruim, galera Nossa, eu fiz muita coisa burrice Eu sou acostumado a jogar com Java, né, mano Eu sou acostumado a apertar um Os itens já ir Tá ligado? Aqui eu não posso apertar um Senão os itens não vêm pra minha mão É um pouco confuso pra mim Sendo bem sincero Tá, eu não sei se tem outro baú Não deve ter outro baú, não Nossa, essa partida aqui é muito insana, galera Tá, essa partida aqui eu achei bem insana, mano Olha, eu tô até com medo de sair colocando bloco, galera Essa daqui eu realmente achei insana, galera Travessei lá por cima, velho Travessei lá por cima e rolou pra buscar ele Já era, Fiote Já era, já era Não sabia que tinha nada aqui em cima, não Tá, vamos quebrar Beleza, vamos ver se tinha alguma coisa de bom Não tinha nada de bom pra mim Tá Eu não sei o que eu faço Se eu ruxo meio Sendo bem sincero Eu acho que eu vou ruxar meio, galera É, eu acho que eu vou ruxar meio Porque não deve ter mais ninguém aqui perto de mim Então eu vou ruxar meio Mas eu juro que eu tô com um pouco de medo, galera Tô receioso Tô receioso Ai, serão que me lagaram, mano Rapaziada, como não deu muito certo Eu tô jogando Skyros Eu vou jogar um Survival Games, então Beleza, rapaziada? Vamos jogar aqui esse Survival Games Bora lá, bora lá, bora lá Galera, o servidor é muito novo, tá ligado? Então não tem tantos players Espero eu ajudar Sendo bem sincero, eu não tô recebendo nada Não cobrei por divulgação nem nada Eu só gostei Eu joguei algumas coisas aqui Gostei E quis divulgar pra vocês, galera Porque eu sempre quero trazer o melhor conteúdo pra todos vocês, mano Então eu não recebi nada pra tá fazendo esse vídeo aqui Sendo bem sincero E é isso, tropa Eu espero que vocês realmente gostem Eu quero realmente fazer esse servidor crescer E se vocês quiserem mais vídeos nesse servidor Vocês comentam aí, beleza, galera? Se vocês quiserem mais vídeos, eu vou estar trazendo aqui vídeo pra todos vocês aqui Demorou? Porque, mano, eu gostei pra caramba desse servidor, galera Sendo bem sincero, eu gostei muito desse servidor, cara De verdade mesmo É... O que eu vou estar fazendo aqui pra vocês? Eu não sei se já pode matar Pode matar em 3, 2, 1 Eu quero ganhar essa partida bem rápido Porque eu tô com pressa, galera Sendo bem sincero Ah... Então pode crer, então Vejo um tempo Tá, já tem um membro aqui E eu já vou correr atrás dele, galera Você tá peladão, velho Tá peladão no survival game, galera Você tá peladão no survival game, galera Então eu quero estar peladão no survival game Óbvio que ele vai morrer, né, galera Nossa senhora, vem Já era Morre, filho Já era Matei, ganhei XP ali Beleza, você ganha alguns pontos ali de experiência, galera Rapaziada, eu acho que deve ter alguém pra aquele lado lá, mano Até que tem um baú ali Eu vou buscar Tem quantos jogadores? Tem eu e mais um, então Nossa, tem eu e mais um O outro morreu É, como eu falei, galera O servidor é bem pequenininho ainda, mano Eu quero realmente ajudar esse servidor a crescer, tá? De verdade, eu acho que eu ia ficar muito feliz Ah, não pode, mano Pode crer, tem um limite Eu ia ficar bem feliz mesmo Se eu ajudasse a crescer esse servidor, tá ligado, mano? Então garanta aí Que eu vou fazer de tudo pra ajudar esse servidor, mano Gostei muito, gostei muito Então, galera, já compartilha E chama seus amigos pra me jogar aqui nesse vídeo Esse servidor, cara Esse servidor é muito massa, mano Oi, eu vou ligar pra me encontrar o cara Cadê você? Bó, x1,5 Beleza, chamei o cara pro x1,5, mano Espero que ele aceite, galera Espero que ele aceite Beleza Tá, daqui a alguns segundos eu vou poder abrir o baú Tá, eu espero que o cara venha rápido Ah, tem um lobo, mano Caraca, ia ser massa se eu conseguisse Domesticar o lobo, mano Não sei se isso daqui serve no Minecraft PE Mas eu vou tá usando aqui, então Beleza, galera? Eu não sei se isso serve Mas vocês vão ver a estratégia que eu tenho Ah, o cara tá ali atrás de mim Então é maravilhoso Ah, mano Eu jurava que eu tinha visto o cara aqui, mano Caraca, velho Eu jurava que eu tinha visto o cara ali Acho que ele não vai vir, não Ele deve ser muito bunda mole Beleza, ele não vai vir, não Ah, falta só ir mais um, mano Ele deve tá correndo a partida toda, velho Mas eu não entendo aqui desse bug que tem Do baú não abrir Ah, o baú não tá abrindo Tá, eu vou ver se os do meio abrem Bora ver se os do meio abrem Não vou ficar só plantado Esperando o cara, mano Papo Ih, rapaz, deu ruim Ele tá ali, ele tá ali Tá ali, tá ali Nossa, ele deve tá se upando Ele deve tá muito upado, galera Sério Pra ele dar as caras assim Ah, tá fraco Ah, esse cara Eu vou zoar com ele Beleza Clica, não Tadinho Deve ser mobile, galera Deve ser mobile, mano Tadinho, mano Tô brincando, tá, galera Tô brincando, cara Ah, tadinho, mano Ah, galera Eu vou matar logo, mano Ah, o cara O cara é atleta agora O cara faz atletismo Pra tá correndo assim Beleza Eu não vou Oh, parceiro Você quer me derrubar Não, humilde Deve ser mobile, galera Sei lá o que ele tá tentando fazer comigo É, sei lá o que ele tava querendo fazer comigo Mas eu ganhei, galera Sei lá o que esse doido tava querendo fazer comigo Mas, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado Se gostaram, já deixa o seu joinha E se não for esquecido Se inscreve-se no canal Compartilhe o vídeo com seus amigos Porque tá muito massa Esse server novo Eu quero ver todos vocês aqui Da família 1007 jogando comigo Lembra, galera? Hashtag Crazy 15000 E é nóis Um bom final de semana pra vocês Tamo junto, rapaziada Fui! Can I be your superhero?